Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Nesse vídeo, quero mostrar pra vocês uma encomenda que eu finalizei e que tá muito linda. É no tema melancia. É um kit muito fofinho. Espero muito que vocês gostem. Um vídeo bem rapidinho, só pra gente tá esclarecendo aí algumas dúvidas e mostrando mesmo o trabalho pra vocês, tá? Antes de iniciar o vídeo, quero agradecer a todos vocês que me acompanham. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que sempre estão por aqui, tá bom? Que deixe seu like, comenta, compartilha. E se você está aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreva e ative as notificações também. Eu fiz aqui essa calcinha. Olha que gracinha que ficou. Essa calcinha aqui tem o tamanho 1 ano, tá bom? Aproximadamente. Usa muito bem. Ela é ajustável aqui com o elástico, ó. Coloquei aqui a fita, mas a fita é mais como decoração, porque ela estica bastante na cinturinha da bebezinha. Coloquei aqui esse laço, gente, que ficou perfeito. Eu sou, assim, apaixonada por esse modelinho de laço. Vocês têm pedido bastante pra mim gravar a aula desse lacinho, mas acabou que não deu tempo de eu gravar. Eu fiz essa encomenda um pouco corrida. Vocês sabem que eu tenho um bebê, né, de dois anos, um bebezão. E aí, tá muito corrido pra mim gravar os vídeos. Eu gravo muito correndo, então, nem sempre eu consigo gravar o tutorial. Inclusive, desse kit, eu não gravei o tutorial pra vocês, porque já tem aqui no canal um modelo bem parecido. Tem aí no YouTube também vários vídeos. Então, eu fiz muito na correria e não consegui gravar. Mas pra quem quiser fazer, eu vou tá orientando aqui durante esse vídeo, tá bom? Então, futuramente eu vejo aí uma possibilidade de ensinar vocês a fazerem esse laço maravilhoso, que fica perfeito. Eu fiz com a número 9 o laço. O kit eu fiz com a linha Tex 370. E aqui, o verde, eu fiz com a Tex 295. Vocês podem utilizar a linha preferência de vocês, tá? Isso não é regra. Eu fiz com fio 100% algodão, porque eu acho que fica com acabamento melhor pra esse tipo de peça, tá? Coloquei aqui algumas pérolas pretinhas, ó, pra identificar aí como se fosse uma melancia. Na verdade, foi uma foto que a cliente mandou e eu reproduzi do meu jeito, tá bom? Então, é um modelinho bem fácil. Quem quiser fazer, tem vídeo no canal dessa calcinha aqui, tá? Da calcinha a gente tem o vídeo, só que está em outras cores, só vocês adaptarem aí. Então, ficou bem bonitinho. Eu fiz também pro nosso kit o cropper também, olha que lindo que ficou essa peça, gente. Tá muito fofinha. Cropper de tamanho um aninho, serve muito bem, provavelmente vai usar aí muito bem até uns dois aninhos. Apliquei também as pérolas aqui e também fiz uma melancia aqui na parte do peitinho. Achei que ficou muito fofinho, olha que graça que ficou, gente. Tem aqui as cordinhas pra ajustar no pescocinho e também tem na parte de trás, olha que legal. Então, aqui a mamãe da criança consegue ajustar. Esse cropper pode ser usado no dia a dia, pode utilizar pra banho, né? Pra praia, piscina, também pra fotografia e também pode usar, ó, gente, como se fosse uma peça aí na parte de cima da bebezinha. Porque tampa muito bem, é bem confortável, então, eu gostei bastante do resultado. Tem top desse daqui no canal com pouca coisa de diferença, mas eu tenho dois top com cropper de aqui. Então, quem quiser fazer, eu vou deixar o vídeo aí embaixo, tá? Então, ficou bem bonitinho. Aqui, gente, olha que lindo que ficou. Eu apliquei a etiquetinha aqui atrás, Amanda Crochet Baby, ficou uma graça. E por último, olha que perfeito que ficou o nosso chapéuzinho, gente. Fiquei apaixonada por esse chapéuzinho. Eu fiz também com fio 100% algodão, achei que ficou muito legal. Apliquei também aqui algumas pérolas, etiquetinha aqui na parte de trás, olha que linda. Gente, essas etiquetinhas, pra quem sempre tá perguntando, é do Ateliê Zebra, tá? Então, quem quiser adquirir pra colocar aí nas peças de vocês, só clicar no link que eu vou deixar aí embaixo do Ateliê Zebra, que vocês já entram diretamente no site ou no Instagram deles pra estarem efetuando alguma compra, fazer o orçamento. Tem muita variedade de etiquetas e outros materiais também pro artesanato de vocês, tá? Eu uso e recomendo. Então, assim ficou o nosso kit, não ficou lindo, gente? O kit que a mamãe escolheu. Achei perfeito. Como falei pra vocês, não deu tempo de gravar, mas futuramente eu vou estar trazendo pra vocês esse chapéuzinho, tá? Não vou falar ainda quando, porque preciso me organizar aqui, mas assim que possível eu trago pra vocês. E aí, gente, vocês gostaram? Me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse kit maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. E vim mostrar pra vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Espero que vocês gostem.